Não é o mais engraçado, o mais engraçado... Um ali, um ali... Ok, Ricky, eu tô perto de Eden Hill. Pois é, os vagabundos continuam aqui. Um aqui em outro... Você dá conta? É claro! Haha, tá de brincar. Bom, acho que vamos descobrir isso logo logo. Desligo. Será que tem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver... Esses dois aqui eu consigo matar. Tá meio pertinho. Vou botar o silenciador. Um já foi. Ah, errei. Olha pessoal, isso é tudo que vocês têm? Errou! Ah, não acredito que me viram, meu. Então tá. Vai no estilo louco. Eu tô brabo, mano. O que? Lá embaixo, ó. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Cara, a bala de longe é muito difícil acertar. Pô! Doze dele pra mim me apertando, cara! Que mentira! Já tirou sangue pra caramba, meu. Deixa sair. Ali, 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 ó. Ali, 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 ó. É muito horrível acertar a arma. Meu pai de cara. Isso é maluco, é isso? Carrega, carrega, carrega. Pega por cima, pega por cima. Olha os inimigos vindo ali, ó. Isso, meu guri. Isso. Pega ele, meus amigos, ó. Jogou o beta no galo. Jogou o alco e a beta, ó. Pega ele, pega ele. Isso. Matamos mais um. Uhuu! Ali, ó. Isso. Pega ele. Pega ele. Ó, agarrou. Olha, olhada, bonita. O zumbi não é bobo não, ó. Só tapou. Toma. Pegamos outro. Será que dá pra descer por aqui? O zumbi mataram pra mim, cara. Que molezinho. Beleza. Acharam que era só chegar e sair atirando em tudo? Olha essa, ó. Olha essa. Acho que era a hora de vocês seguirem em caminho. Tchau, tchau. Hehehe, boa. Tem um aqui embaixo e tem um mais lá em cima. Será que consigo acertar aquele ali? Acho que dá, né? Calma, 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 calma. Acho que dá. Errou! Merda. Merda, merda, merda. Merda, merda, merda. Tem que falar que os ouvintes estão vindo. Ah, caralho, falta um. Cadê? Não tô vindo? Não, não tô vindo. Uau, caralho, era uma horda vindo. Corre, 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 corre. Olha o demônio. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. É um diabo. Ele quer comer meu corpo. Tchau, tchau.